Ainda tapejaram agora de manhã gente, cara do céu, parece filme dos estados netos, olha só cara o estado das árvores Meu Deus, cara do céu, que coisa horrível velho Caraca velho, olha ali o que tem no meio da lavoura, os caras tinham comentado e eu achei que era coisinha velho, olha só Olha ali ó O vento derrubou dois